Será que a técnica Pomodoro realmente é eficaz ou será que é tudo fake news? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje pra quem não me conhece. Prazer, meu nome é Logan e pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo e dessa vez... Vamos conversar um pouco sobre essa técnica de gerenciamento de tempo muito difundida aí no mundo dos estudos. Essa técnica foi idealizada por Francesco Cirillo em setembro de 1987. Não é um método de estudo, mas um sistema de gerenciamento de tempo. Por isso mesmo, costuma ser utilizado por algumas pessoas pra administrar o tempo de estudo. O nome da técnica deriva da palavra italiana Pomodoro, que significa tomate em português. E também, por sua vez, faz referência ao popular cronômetro gastronômico que leva o formato desse fruto. Se vocês nunca viram esse cronômetro, eu vou estar deixando aí na tela pra vocês. A técnica na prática consiste em dividir o tempo que uma pessoa ou um grupo utiliza pra cumprir um objetivo predeterminado. Por exemplo, estudar algo, realizar determinada tarefa... Enfim, o tempo deve ser dividido em Pomodores fixos. Aí você me pergunta, quanto tempo exatamente é um Pomodoro? E eu te respondo, não faço a mínima ideia. E parece que quem inventou também não. Isso é um dos primeiros problemas acerca da técnica Pomodoro. No livro A Técnica Pomodoro, no qual o autor descreve em detalhes como ela funciona, na página 26 consta que um Pomodoro tem 30 minutos de duração, 25 minutos de trabalho e 5 de pausa. E notem que do jeito que eu expliquei, deixa eu entender que um Pomodoro seria o tempo dedicado pra aquela determinada tarefa, ou seja, 25 de trabalho e o tempo de pausa juntos. Porém, em outras páginas do mesmo livro, conta expressamente que um Pomodoro representa 25 minutos. Esse fato gera uma incerteza, né? Um Pomodoro representa um timer de 25 minutos de trabalho isoladamente ou a união dele com a pausa? Não sei, cara. Nenhum autor sabe. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. E se você me perguntar qual que é o tempo ideal, também não vou saber te responder. Porque durante todo o livro A Técnica Pomodoro, o autor menciona que o ideal é realizar períodos de trabalho de 25 minutos. Porém, no fim do livro ele diz o seguinte, abre aspas. Chegamos à conclusão que o Pomodoro ideal deve ter entre 20 e 35 minutos, 40 no máximo. A experiência mostra que a Técnica Pomodoro funciona melhor com períodos de 30 minutos, fecha aspas. Esse tipo de confusão revela a ausência de uma técnica verídica desse sistema de gerenciamento de tempo. Talvez seja até proposital, pois não se trata de algo com apoio científico. Há uma outra inconsistência nessa técnica que é a seguinte. O nosso foco não é como um jogo de videogame onde a gente pode dar um pause nele e depois de um tempo despausar e voltar de onde a gente estava. Sempre que a gente dá um pause nesse período de foco por algum motivo, seja porque você pausou mesmo por causa de um timer ou por conta de alguma distração. Quando você decidir focar novamente na tarefa, você vai começar o processo de foco do zero. Até você conseguir atingir o estado de flow novamente, que é um estado onde você vai estar 100% focado e altamente produtivo. Vou dar um exemplo bem claro dessa inconsistência. Vamos supor que você está fazendo uma redação. E exatamente no momento que você está no ápice de concentração, suas ideias estão fluindo muito bem, soe o alarme dizendo que você tem que parar para descansar. Segunda técnica, você deve parar e fazer um descanso. Porém, por qual motivo você vai parar se você está progredindo maravilhosamente bem? É bem provável que ao fazer uma interrupção forçada, você perca até a linha de raciocínio do que estava escrevendo. E assim que voltasse para desenvolver a redação, você nem mais lembra o que gostaria de ter escrito. Você não deve parar se você está super concentrado e seu rendimento está fluindo bem. Pelo contrário, se você estiver conseguindo desenvolver bem, o objetivo estabelecido continue. Fora que tem muitas atividades que são mais cansativas do que outras. Como é que você vai traçar um padrão de tempo de foco se você não consegue ficar o mesmo tempo de foco em todas as atividades? Como é que você define um padrão de descanso se em determinados momentos você vai precisar descansar mais, em outros que você poderia descansar menos? Enfim, de todo modo, apesar de todas as contradições da técnica, pô, as ideias gerais são válidas. Porque é preciso administrar o seu tempo, é necessário ter um objetivo delimitado e também é necessário o descanso. Então basta você adaptar essa técnica para que você não caia naquelas inconsistências que eu citei anteriormente. Você pode fazer de duas formas. A primeira é baixando um aplicativo ou entrando num site, né, que muita gente usa no próprio navegador, que se baseiam nessa técnica, porém, que possuem a funcionalidade de contar o tempo excedido do Pomodoro. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você é um usuário de Pomodoro. Utilize lá 30 minutos no timer. Assim que chegar nesses 30 minutos, o Pomodoro não vai parar e somar um alarme para você parar de fazer o que está fazendo. Na verdade, ele vai continuar a contagem. Nesse caso, você só vai parar de fato quando você sentir a necessidade de parar. E você pode acabar parando depois de ter passado esses 30 minutos, como no exemplo que eu acabei de dar, como também você pode sentir a necessidade de parar antes desses 30 minutos. Se esse for o caso e você foi lá dar uma olhada no aplicativo e viu que faltavam alguns minutos ainda para realizar esse tempo de 30 minutos, fica até o final. Por isso que eu recomendo que vocês não façam um Pomodoro maior que 30 minutos. Pois se vocês ficarem cansados antes do Pomodoro grande de vocês, vocês ainda teriam bastante tempo ainda para completar. Um aplicativo que tem essa funcionalidade de contar o tempo excedido é o Forrest. Vale ressaltar que o tempo de descanso é muito feeling. Você, com base na sua experiência, pode definir uma quantidade de tempo para descanso curto e uma quantidade de tempo para descanso longo, que na maioria dos casos te revigoram por completo. Mas como eu disse, na maioria dos casos, caso o tempo de descanso não seja o suficiente para você, você ainda se sente cansado, descansa mais. Caso você ache, por exemplo, no descanso longo, que você já está descansado, apesar de ainda não ter chegado naquela média de minutos que você precisa para descansar por completo, pare e volte para o foco. Mais simples que isso, é só o segundo método mesmo, que é usando um cronômetro. Ou seja, você separar ali as tarefas, e quando você for começar a realizar uma, você liga o cronômetro e fica até não aguentar mais. Aí, assim que você perder o foco e quiser descansar, você decide o tempo de descanso com base no feeling, por conta de experiências passadas. Sendo sincero, minhas horas líquidas de trabalho aumentaram bastante depois que eu parei de utilizar o método Pomodoro tradicional, e comecei a utilizar o método Pomodoro no estilo que eu passei para vocês aqui nesse vídeo. Testem aí, eu garanto que vocês não vão se arrepender, é uma mudança simples no que vocês já fazem. Tudo que eu disse aqui não é achismo, foi baseado no livro Você Não Sabe Estudar, escrito por um neurocientista. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, você sabe que eu sou eternamente grato por isso. Se você aprendeu alguma coisa nova com esse vídeo, ou seja, ele te agregou valor de alguma forma, considere comentar, dar like para ajudar no engajamento, compartilhar com algum amigo, que utiliza o método, porém, que não conhece as inconsistências dele, e nem esse modo diferente de usá-lo, você também pode dar uma chance para a planilha do aprovado, ou o curso do Estratégia, que eu também deixo informações aí na descrição e no comentário fixado. Tomando qualquer uma dessas atitudes, você vai estar retribuindo todo o esforço que eu coloco, os editores colocam, nesse canal aqui, para continuar transmitindo conhecimento de forma gratuita nesse estilo único. Beleza? Então pensa com carinho. Um grande abraço, e um beijo! Até o próximo vídeo.